Bem-vindo a mais um novo vídeo. Na aula de hoje, aprenderemos uma lição sobre frases em inglês. Se está buscando melhorar o seu vocabulário e melhorar a sua comunicação nesse idioma, você está no lugar certo. Você aprenderá frases úteis e fáceis de recordar, no qual te ajudará nas situações cotidianas. Dito isso, vamos começar. Obrigada. Obrigado. Você está bem-vindo. De nada. How far is it? How far is it? É muito longe? How are you feeling? How are you feeling? Como se sente? Can you help me? Can you help me? Você pode me ajudar? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Onde é o banheiro? How much is it? How much is it? Quanto custa isso? What time is it? What time is it? How are you today? How are you today? How are you today? Como você está hoje? Estou bem. Obrigado. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Estou com saudades. Eu te amo. Eu te amo. How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Are we friends? Are we friends? Somos amigos? It is raining. It is raining. Está chovendo. Por favor, me dê um lápis. I live in Spain. I live in Spain. Eu moro na Espanha. He likes to eat. He likes to eat. Ele gosta de comer. I am having breakfast. I am having breakfast. Estou tomando o café da manhã. She works as a teacher. She works as a teacher. Ela trabalha como professora. Do you have a minute? Do you have a minute? Você tem um minuto? Por favor, me passe o garfo. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for your help. Thank you for your help. Obrigado por sua ajuda. Can you repeat that? Can you repeat that? Você pode repetir aquilo? Estou indo para a casa. She drives a car. Ela dirige um carro. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. Do you have children? Do you have children? Você tem filhos? Obrigado pelo jantar. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. Tem um cachorro. Estou feliz. Estou feliz. I am sad. I am sad. Estou triste. Estou chateado. Eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã. Eu tenho uma filha. Eu confio em você. Confio em você. Corro no parque. Corro no parque. Eu exagero às vezes. Eu exagero às vezes. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você. Te explicarei. Eu depositei o dinheiro. Eu depositei o dinheiro. Eu estudio História. Estudo História. Eu ajudarei o meu colega. Eu ajudo meu colega. Ajuda o meu colega. Can you try it? Can you try it? Pode provar isso? Eu corrigo os meus erros. Eu corrijo os meus erros. Eu sorri para você. Eu resolvi o problema. Eu resolvi o problema. Eu perforquei bem. Eu perforquei bem. Performei bem. I drink water every day. Eu bebo água todos os dias. Eu bebo o refrigerante. Eu analisei a situação. Eu analisei a situação. Eu faço piadas. Eu me levanto cedo. Eu me levanto cedo. Isso é tudo para a classe de hoje. Espero que tenha gostado muito. Se assim for, ajude o canal deixando seu like e a sua subscrição. Nos vemos na próxima aula.